Isso faz o que? É umas duas semanas que tá assim já? Uhum. Uma pessoa pisou no dedo dele e não teve jeito, gente. Daí começou a inflamar, inflamar, aí não parou mais, né? Uhum. Ele já abriu o granuloma aqui, ó. Deixa eu só organizar aqui, peraí. Vou deixar um pouquinho mais clarinho aqui. Posso tocar aqui no teu dedo normal? Uhum. Tá. Tu chegaste a tentar cortar alguma coisa assim ou não? Sim, mas não foi muito bom. Não. É bem na ponta, né? É bem na ponta, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Tudo bem? E tu tava de tênis quando pisaram? Sim. Pisou, daí tu já pensou, ó. Agora foi, né? Não. Tudo bem? Tudo? 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 Tu tá bem? Uhum. Sobou um pouquinho. Bem lá embaixo, né? Ih, olha ali, tem uma ponta mesmo. Posso? Posso. se tinha uma micro saliência, alguém pisou, já deu. Posso que é livre? Já deu a zebra. Já sente na hora, né? É incrível, né? Não saiu nada de sangue, tudo certo. Olha aí, ó. Removida a espícula. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pro pessoal bem. Tinha uma micro saliência ali, ó, gente. Aí uma pessoa pisou, daí já deu, né? Já foi o boico, a corta e tudo. Já abre o granuloma. Já é um paciente antigo este, já tinha feito o tratamento comigo. Aí o pai só ligou e disse, deu problema de novo, né? E aí vamos lá, né? Vamos fazer, vamos esperar o processo de cicatrização. Daí como deu o granuloma, a tua unha provavelmente perdeu a estabilidade, daí a gente vai ter que botar uma fibrinha, tá? Alguma coisa aqui na tua unha. Que idade tu tá hoje? 14. Tu lembra da cauterização? Sim. Nós vamos ter que fazer, tá? Tá. Não vai, gente. Ótimo. Tá doendo? Não. Essa moça aqui, acho que fica um pouquinho melhor. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vale a pena o desconto lá, viu, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu!